Vamos falar de fake news? O termo fake news, ou notícia falsa, tornou-se popular em todo mundo, né? Aliás, a gente liga a televisão só e ouve falar de fake news, fake news, fake news. Enfim, é um problema, é algo que a nossa sociedade precisa de fato ficar atenta, preocupada e medidas realmente têm que ser tomadas sempre, tá? E isso é publicado principalmente em redes sociais, né? E essas fake news podem ser usadas para criar boatos, para disseminar ódio, para promover pessoas, enfim. A gente sabe que a situação é delicada, porque pode prejudicar muita gente. Pode prejudicar pessoas comuns, celebridades, políticos, empresas. Para nos ajudar a identificar e nos proteger das fake news, eu converso com a advogada, Mestre em Processo Civil, doutora Bruna Kusomoto, via Skype. Como vai, Bruna? Tudo bem? Tudo, e vocês também? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Muito bom a gente poder falar desse assunto, não só bom, como muito importante, né? Em termos de direito, de leis, a gente tem alguma novidade em relação a fake news que a população precisa ser lembrada? Bom, primeiro ponto, a fake news, ela é a notícia falsa de algo que pode prejudicar a honra, a personalidade, a reputação, a profissão de outras pessoas. Isso já era, tá tipificado, já era previsto como crime dentro do nosso Código Penal. Ocorre que, agora, desde 2018, 2017, o Legislativo começou a criar projetos de leis para combater esse tipo de fake news. Por quê? Começou-se a observar que as fake news, elas estavam fazendo o quê? Promovendo pessoas, prejudicando pessoas e, principalmente, em época de eleição. Então, criou-se uma lei, tá? E essa lei é a lei que prevê, sim, a imputação de crime, principalmente para pessoas que cometem crime com viés político, tá? Com fins eleitorais. Antes, já existia no Código Penal, que é sempre que houver qualquer tipo de violação à honra da pessoa, tá? Comete-se crime de calúnia, de formação ou injúria. Isso já era previsto, bem como a possibilidade de indenização civil também na Justiça. Ok. Muitas vezes a gente recebe uma notícia falsa, isso é frequente, né? Via WhatsApp, via Instagram, Facebook. E a gente nem sabe, mas acha tão interessante aquela notícia, fica tentado a passar para os outros. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Na verdade, antes de você falar qual é o cuidado, eu quero saber, isso pode nos prejudicar legalmente falando? Pode, gente. Primeiro por quê, tá? O primeiro ponto que a gente tem que ter consciência é, toda vez que a gente recebe uma notícia, a gente tende a receber de pessoas que a gente conhece, então parte-se do princípio de que, ah, deve ser verdadeiro, ninguém que eu conheço, eu vou desconfiar dessa pessoa, logo eu não vou atrás dessa notícia, certo? E o segundo ponto, às vezes a notícia, ou até a manchete, a pessoa às vezes nem abre o conteúdo da matéria, né? Só olha a manchete sensacionalista, fala, nossa, realmente eu já sabia, achava que era isso mesmo, vou compartilhar, olha que absurdo. Confirma um pensamento que você já tinha, ou esperava que existia realmente essa verdade. E aí você já vai e começa a mandar compartilhar. O compartilhamento, tá, da notícia falsa é crime. E quando é que se torna crime? A partir do momento que você tem conhecimento que a notícia é falsa, e que isso gere um prejuízo a alguém, e esse prejuízo não precisa ser só financeiro. A pessoa pode se sentir humilhada, pode ter sentido a sua reputação ferida, a sua honra violada, então compartilhar também é crime, não é só criar, tá, a notícia falsa. Muita gente acha que, ah, só criar já é crime, compartilhar não é. Ao contrário, os dois, compartilhar e criar notícia falsa... Agora eu fico imaginando que tem uma distância aí entre saber que é uma notícia falsa e não saber e provar que não sabia. Como é que é isso perante a lei? Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, mas eu não sabia que era falsa. Mas é o dito pelo não dito, né? Então, essa é a grande questão, que são as provas que são realizadas diante de um inquérito policial, né? Ocorre que, a partir do momento que você tem um discernimento médio, o que é um discernimento médio, né? Um conhecimento médio que a gente fala. Olha, eu recebi uma notícia, por exemplo, não sei, o céu tá preto, vamos ter chuva de fogo. Começa a compartilhar. Gente, fica em casa, cria um escândalo, não sei. Você começa a compartilhar, cria uma coisa enorme numa cidade, por exemplo, de interior que todo mundo se conhece, que você tem uma reputação, as pessoas acreditam em você. Como é que você compartilha algo sem realmente verificar qual é a fonte? Sem verificar se existem outras notícias em outros canais de comunicação? Então, assim, é difícil você provar que você não sabia, porque a sua obrigação, quando recebe uma informação, é você saber a fonte, de onde isso veio, se é verdade ou não. Porque, por exemplo, se você vai comprar um negócio, comprar uma casa, por exemplo, você não presume que a pessoa não deve pra ninguém. Pelo contrário, ali determina que você procure saber se a pessoa deve ou não, com certidões e tudo mais. A mesma coisa é a informação. E por que a gente fala, nossa, mas que chato, que drama, né? Tanto mimimi, até pra informação, agora estão exigindo que eu conheça a fonte. Porque, gente, infelizmente, conforme a nossa sociedade vai evoluindo, e o meio de comunicação também vai se propagando, vai ficando mais rápido e eficaz, as informações disparam a cada segundo, tudo muda a cada segundo, obriga-se a que as pessoas tenham responsabilidade dentro da internet. Muitas pessoas pensam que, ah, eu sou anônima na internet, então não preciso me preocupar com nada. E não, precisa. E é por isso que, quando você tem a obrigação de saber o que você está compartilhando, que essa informação pode prejudicar alguém, é que você tem responsabilidade. Então, cabe você falar, não, olha, eu compartilhei, mas eu fui no site X, W, Y, e realmente os três estavam confirmando a mesma notícia. Então, não tinha como eu, no mínimo, duvidar. Pode ser que seja, os três podem ter sido também conduzidos ao erro, induzidos ao erro. Mas, olha, eu tentei o máximo possível. E aí você tem a prova de que você acessou os sites, aí você consegue fazer por perícia, mas que é necessário você procurar, sim, a fonte dessas notícias e verificar se elas são verdadeiras, ou no mínimo, presume-se ser verdadeira, é necessário. Perfeito. Segura aí, me dá dois minutinhos, e aí eu quero que você conte pra gente como é que a gente vai procurar essa fonte, como é que eu vou descobrir se essa notícia é verdadeira ou não. Em dois minutos a gente volta pra esse papo, tá bom? Papo importantíssimo, porque eu, pelo menos, recebo tanta coisa que eu falo, gente, isso é ou não é fake news, pode ser, sempre vou pesquisar. Mas aí eu fico pensando, puxa vida, por que as pessoas compartilham? A gente tem que parar com isso, olha lá, é crime, hein, gente? Vamos ficar atentos aí, quero você leve, bem. Então, cuidado pra não se meter numa enrascada. Agora vamos lá, doutora Bruna Kusomoto, vamos ver se ela está aqui via Skype, ainda tá aí. Então, olha, a gente já falou que criar fake news é crime, compartilhar fake news é crime, a gente precisa descobrir a fonte pra saber se é de verdade ou se é mentira, se é uma calúnia ou não, enfim. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Como é que descobre-se se é verdade ou não? Bom, gente, existem alguns passos, tá? Que nós podemos tomar, alguns cuidados que nós podemos tomar. Então, o primeiro dele é, quando você receber uma notícia a qual você fala, nossa, eu acho que é verdade mesmo, clica na notícia. Se esse link abrir, ou não ficar quebrado, ficar carregando, ou então, cux, 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 suspeito, não é algo muito bom, então comece a desconfiar. Segundo ponto, vamos supor que abra o link, tá? Existem muitos sites que têm um nome muito próximo, muito parecido com sites que já são com grandes renomes, então fiquem também espertos com isso. Ao analisar o texto, você tem que verificar se no texto tem letras em maiúscula, exclamação, se tem abreviações demais, porque nenhum texto jornalístico que demonstre qualquer tipo de conteúdo permite esse tipo de linguajar, né? Então, abreviação, erro de ortografia, excessos de adjetivos, tá? Então, esses são os primeiros toques. O segundo toque que eu dou para todos, ok, eu olhei e falei, não, parece que o texto está bem formal, está bonitinho, a escrita está boa, o que eu posso fazer? Agora, você vai analisar o seguinte, entre em outros sites conhecidos, tá? Por quê? Porque se a notícia realmente existe, não tenha dúvida que é quase impossível uma notícia ser só exclusiva de um jornal, porque a informação é algo que é mundial, vai estar em todo lugar. Então, verifica outros sites para realmente verificar notar se isso está ou não constando no nosso mundo, né? Verificando essa informação, também olhe a fonte de cada reportagem, gente. E às vezes ainda, nossa, eu acho que ainda está estranho. Espera aí. Pega o nome do autor que está assinado ali embaixo daquele texto, coloca no Google. Muitas vezes, eles criam o nome de jornalistas, tá? E quando você joga no Google, a pessoa não existe, ou então a pessoa é marcineiro, é advogado, não tem nada com nada, não tem nem como dar opinião sobre aquilo que está sendo exposto nessas fake news, tá? E sempre lembre, por qual motivo aquela notícia está ali? Será que vem já de uma história? Por exemplo, questão de corrupção, sempre inventam alguém que é corrupto, alguém que ela... Não. Será que está vendo realmente? Todos os jornais vão saber disso. E principalmente, gente, se vocês realmente verificarem que existe uma fake news ou suspeita de fake news, não tenha dúvida. Se isso for prejudicar alguém, denuncie. Denuncie no Facebook, no WhatsApp, existem tudo teclas, todas essas redes sociais têm três pontinhos ali que dá para denunciar. Suspeita de notícias de fake news, suspeita de conteúdo ilícito. Então, denuncie, porque o próprio... O próprio... A próprio Facebook, o próprio WhatsApp vai atrás dessa informação. Isso ajuda muito a você diminuir a propagação de notícias falsas. Que coisa boa, muito bom. Vou abusar da sua presença aqui, já que a gente está falando dessas mensagens que a gente recebe. Os homens costumam receber muita pornografia. E eu ouvi outro dia que isso também, não só criar, mas compartilhar, é crime, né? É crime, tá bom. Você compartilhar, por exemplo, tem muito... No mundo inteiro, existem namorados que trocam fotos. E aí, quando termina o namoro, isso é muito comum, tá? Na advocacia, a gente pega muito caso disso. O cara vai lá, ou a mulher vai lá e começa a disparar, e fala, olha, olha o nível da pessoa, tem fotos nuas e blá, blá, blá. Isso é crime. Compartilhar é crime, tá? Você está violando não só a honra da pessoa, tá? Você está violando a intimidade da pessoa, o sigilo, a privacidade. Então, é um crime extremamente grave e é punido severamente pela legislação brasileira. Então, não compartilhem se vocês se verificarem isso, se vocês conhecerem a pessoa, liguem para a pessoa, informem, porque muitas vezes a pessoa sabe até de quem foi disparado para a pessoa realizar um boletim de ocorrência com urgência e determinar, sim, até mesmo. Às vezes tem, ah, já caiu no Google, já está no YouTube. Existem ações judiciais, gente, que obrigam, tá? O YouTube, o Google, tirar esses tipos de informação, tá? Da rede, da net, que é o que a gente fala. Ah, caiu na net, né? Muitas pessoas brincam, caiu na net, mas espera aí, não é assim. se é algo que é meu, é minha privacidade, eu tenho o direito de tirar isso. Tá? Então, nesse tipo de coisa, vale a pena procurar um advogado especialista nisso, para que você possa te orientar melhor e conduzir da melhor maneira possível para tirar e cuidar da sua privacidade, né? Com certeza. Muito obrigada por todas as dicas, por trazer esses assuntos importantes para a gente, doutora Bruna Kusomoto. E até a próxima oportunidade de nos ajudar aqui com a sua expertise em direito, tá bom? Obrigada. Obrigada a vocês, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, doutora Bruna, ela está no Kusomoto Advogados, se você está procurando, Kusomoto Advogados, e o telefone é 11-2295-2993. Tchau, tchau.